Ora, bolas, sejam muito vindos a mais um vídeo de RSU Stress Super Extravaganza Cast. No episódio de hoje vamos falar de como Kojima e a Konami se vão separar, de como o CEO da Nintendo odeia o termo free to play, de como a Twitch teve um problema de segurança e no dia seguinte saíram alegações do que o YouTube vai apostar no sistema de live streaming focado nos videojogos. Este vai ser o RSU Stress Super Extravaganza Cast desta semana. Se vocês estão interessados, por favor, fiquem por aí. O meu nome é Ricardo Santos e podem me encontrar at rs underscore eu estresse no Twitter. E vamos lá começar. Kojima e a Konami vão se separar, infelizmente. Kojima, como é evidente para aqueles que acompanham o mundo dos videojogos, é o senhor que está por trás da série de Metal Gear Solid, aliás, de Metal Gear, e que vai lançar no próximo setembro, se não engano, Metal Gear Solid V da Phantom Pain. Este título vai ser feito em conjunto entre a Konami e o Kojima, ainda vai ser com ambos dentro da empresa, e pelo que parece ele vai-se embora depois. Pelo menos não há nada que indique que o Kojima se mantenha na produção de Metal Gear Solid, o que é um bocado mau. Porque a Konami saiu, ou no statement que lançou, disse que iria dar suporte ao Metal Gear. E isso pode significar uma de duas coisas. Pode ser, por um lado, patches, e significar que vai continuar a produzir patches, ou, por outro lado, pode significar que vão continuar a fazer novos jogos sem o Kojima. Ou então, o Kojima leva, com a Kojima Productions, o IP, a Intellectual Property, e ele trata da série daí para a frente, dentro da sua própria produtora, sem a Konami por detrás. Seja qual for as soluções, nenhuma delas me parece 100% boa. Aliás, não me parece que vá beneficiar os jogadores da série. Eu, muito sinceramente, não sou um jogador da série, mas conheço bastantes pessoas que gostam. Mas porquê que eu acho que nenhuma das duas vai ser boa? Primeiro, se a Konami seguir sem o Kojima, terá uma das mentes principais. Às vezes isso é bom, vejamos o caso de Star Wars, em que provavelmente vai ser melhor deixar o George Lucas de lado, mas, por outro lado, pode ser pior. Podemos deixar o backbone, a espinha dorsal da nossa série de fora. Como se, assim, de repente, perdêssemos o... Quem é o gajo que está por trás do Marvel Cinematic Universe? Eu soube o nome dele. Eu já soube o nome dele, mas se esse gajo sairia isso, basicamente todo o universo estaria... Ou, pelo menos as ações da Disney iriam baixar, porque a Marvel seria muito menos valorizada, porque ficaria numa incerteza. E, basicamente, seria isso o que acontecia se a Konami avançasse com o Metal Gear 100 e Kojima. Havia muita incerteza e ninguém saberia se iria sair bem ou não. Se tiver o nome Kojima, lá de baixo nos créditos, como produtor ou produtor executivo, seja o que for, as pessoas já sabem... Oh, é mais um jogo de Kojima. Yeah, provavelmente vai ser bom, pode ser mau, pode ser, tipo, um jogo que está à venda por 50€ ou por 60€ e que vai durar só... Quando é que foi o último? Umas horas. Não foi? Duas ou três horas. Coisa assim no género. Coisa assim no género. Ou então pode ser algo, de facto, espetacular, como normalmente é. Mas se for por outro lado, se for o Kojima Productions a avançar em frente, sem a Konami por trás, vão perder parte do suporte técnico. Não estou a dizer que não conseguem igualar, não conseguem contratar outras empresas, outros developers, outros programadores, outros artistas, para compensar a perca da Konami. Mas não vai ser a mesma coisa, porque aqueles que trabalharam na Konami já têm o ritmo de trabalho e muitos deles já devem estar a trabalhar em vários Metal Gears ao longo dos anos. E perder o ritmo de trabalho pode significar perder qualidade. E isso vai influenciar o produto final. E quem é que perde com isto tudo? Como é evidente que é o consumidor. E como é evidente, ninguém quer que o consumidor perca numa situação deste género. Mas é uma questão de ver o que é que se passa. O próximo jogo vai sair com todo o suporte de ambas as entidades, tanto do Kojima como da Konami. Por isso, depois disso, logo veremos. Vamos ver o que é que irá acontecer. Sem dúvida nenhuma que vai dar pano para mangas. O CEO da Nintendo odeia o termo free-to-play. O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, Satoru Iwata, provavelmente é assim que se chama o senhor, não é um grande fã do termo free-to-play, porque acha que mente aos consumidores. Isto porque numa entrevista a semana passada à Time Magazine, ele disse basicamente, repetidamente, o termo free-to-start. Ele acha que este é um modo muito mais sincero de nomear os jogos. Porque, segundo a interpretação do senhor, as pessoas começam a jogar gratuitamente, verdade, mas pelo meio tem imensas coisas que são necessárias de comprar para continuar o jogo normalmente. Como, por exemplo, quando vocês jogam Candy Crush e a certa altura vocês precisam pagar para poderem jogar mais uma vez porque vocês não conseguiram passar o nível por uma coisa, mas se vocês pagarem, vendem 900 níveis, vocês conseguem simplesmente clicar. Eu não sei porque é sempre o Candy Crush que me aparece à memória quando eu penso em free-to-play com in-app purchases, mas é o que acontece sempre. Mas é isso que o senhor diz. O senhor diz que acha que isso é muito é muito mau para para a indústria dizer que aquilo é free-to-play porque ele não é free-to-play. Tanto que na União Europeia tivemos de mudar a nossa regulação para que houvesse uma para obrigarmos as pessoas às pessoas que têm jogos com in-app purchases com compras dentro da app a ter isso nomeado na App Store e na Google Play e na loja da Microsoft todas as lojas online basicamente. E basicamente isso veio mudar as coisas para nós Europa União Europeia aliás para o resto do mundo não. Para o resto do mundo as pessoas continuam a instalar uma coisa sem saber se vão ter lá coisas dentro para comprar. E isso é bastante mau para o consumidor mais uma vez. Quem perde aqui é o consumidor. se nós soubermos que tem in-app purchases se soubermos que é free-to-start de facto talvez não iremos comprar ou não iremos consumir de início que irá levar a não consumirmos futuramente também. Mas esta é a opinião do senhor e com isto como é evidente viemos a saber aliás viemos a houve uma desconstrução de que a companhia já começou a trabalhar com este modelo de free-to-start com o Pokémon Shuffle com o Rusty Real Deal Baseball para 3DS em que tem o o download gratuito mas se vocês pagarem algum dinheiro são desbloqueados os minijogos. Isso é é interessante. É um modelo muito utilizado e que é interessante a visão do senhor Satoru em que acha desonesta o termo um termo que é tão comum para nós como como free-to-play. É interessante. Então se vocês receberam esta semana ou no início desta semana se não tenho engano um fim de semana algo assim do género um e-mail da Twitch foi porque provavelmente vocês foram incentivados a mudar de password e a mudar as vossas stream keys. a stream key para quem não sabe é uma chave que deixa o vosso software de streaming associar-se àquela conta e dizer ok este gajo está agora a fazer streaming e identifica-vos por assim dizer. mas se vocês receberam esta informação souberam que houve uma grande porcaria com a Twitch em que deixou quase toda a nossa informação fora literalmente quase toda a nossa informação tanto quanto os IPs e-mails passwords informação limitada do cartão de crédito como o tipo de cartão o portador do cartão e a data de expiração acho que é assim que se diz em português acho que sim entre muitas outras coisas como o primeiro nome o último nome número de telefone morada data de nascimento vocês fizeram isso tudo e muitos dos parceiros são obrigados a pôr aliás se vocês têm advertisements se têm publicidade acho que são mesmo obrigados a pôr por isso vamos dizer que há aqui um grande problema mas não nos esquecemos que o YouTube ainda existe não é verdade e segundo uma pessoa anónima a falar para o Daily Dot o o YouTube continua a tentar apostar no mundo do live streaming e assim saiu coincidentemente coincidentemente sem dúvida nenhuma aposto que foi mera coincidência passados umas horas passados umas horas então este artigo aqui é de 23 23 foi segunda-feira este artigo foi de ontem à meia-noite se bem que eu já tinha visto esta notícia antes em que houve uma pessoa que foi falar ao Daily Dot a dizer que o YouTube está a recortar aliás já recortou sim um bocante de engenheiros para para ajudarem nos esforços de aumentar capacidade de live streaming e ainda vai fazer mais ele quer competir de facto com o que está a passar com o Twitch porque ele não conseguiu comprar o Twitch se vocês se lembram do ano passado havia rumores que ele ia comprar por 2 bilhões ou coisa assim do género era muito dinheiro eu já não lembro quanto dinheiro que era em específico mas era mesmo muito dinheiro um bilhão algo assim do género acabou por ser comprado pela Amazon e o YouTube claro que quer continuar a apostar no espaço do live streaming porque está a perder aliás está a perder exatamente uma oportunidade que lhe era bastante fácil e até há algum tempo atrás ele era dos poucos que fazia isso lembram perfeitamente uma altura em que era só de facto o site live stream e o YouTube que dava que eram os maiores jogadores neste mercado do live stream mas entretanto o Twitch veio destruir todo este mercado e ficar com 80 e tal 90 e tal por cento do mercado de live streaming e claro que o YouTube ficou ressentido e quer fazer alguma coisa sobre isso como é evidente veio isto é meramente especulativo e não sabemos se a fonte é sequer boa porque gaming journalism não é jornalismo sério basicamente jornalismo de jogos não é jornalismo sério vocês não precisam ter uma carteira de jornalista para fazer esta treta pelo menos não internacionalmente não sei se cá é a mesma coisa mas aposto que não aposto que mesmo as pessoas que fazem gaming journalism não tenham que ter carteira de jornalista porque é um bocado estranho mas deixam lá estar é mesmo não se esqueçam isto é um pequeno à parte mas não se esqueçam que as pessoas que escrevem para sites de 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 videojogos mesmo que sejam notícias normalmente têm menos formação como jornalista do que por exemplo uma revista de cor-de-rosa não se esqueçam disso sempre bastante importante vocês terem atenção porque é verdade têm informação em termos de jornalismo não têm normalmente não têm o background não têm um curso de jornalismo a suportar tudo aquilo que necessitam de saber para em termos éticos e de exploração mas não sei se é um bocão à parte mas é importante ter isso em mente mas aparentemente o Twitch o Youtube vai ter vai ter uma uma grande promoção ou vai começar-se a promover com parceiros em eventos tal como o Twitch está a fazer neste momento e fez há um dois anos atrás vai começar a juntar-se por exemplo a eventos de esport vai-se juntar a live streamers vai-lhes dar apoio vai-lhe publicitá-los vão ganhar de uma dimensão extra e basicamente vai vai tentar apostar de novo no live stream tal como fazia antigamente eu acho isso bastante bem eu gosto eu já experimentei fazer live streams achei interessante acho que a plataforma do Twitch é bastante boa sem dúvida nenhuma nunca experimentei fazer no Youtube por dizer a verdade mas acho que aqui quem ganha é o consumidor e isso é o que me interessa é que o consumidor ganhe no final do dia o que me interessa a mim é que nós estejamos melhores no mercado atual porque se houver mais competidores há uma maior competição competição significa luta luta significa melhoramento melhoramento significa melhores condições melhores condições podem não ser o suficiente para levar a liderança podem levar a melhores preços mais vantagens etc 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 e isso é sempre melhor para o consumidor agora uma coisa que não é nada boa para o consumidor ou aliás não será no futuro provavelmente H1Z1 tem um milhão de vendas num jogo que ainda não se saiu é espetacular mas é verdade um jogo em early access já bateu um milhão de vendas eu juro que não compreendo eu juro que não compreendo eu começo a gostar cada vez menos do de early access por esta razão imaginem que agora estes senhores que venderam um milhão de vendas fizeram um milhão de vendas e eu conheço muitos game developers que davam uma perna e o braço para fazer um milhão de vendas e que não conseguem com jogos completos e jogos bons são jogos bons mas que simplesmente não conseguem ter notoriedade agora estes gajos fizeram um milhão de vendas sem dúvida nenhuma que devem ter merecido algumas não digo que mereçam que tenham merecido todas porque hype e essas coisas todas nunca ninguém merece 100% das vendas que faz mas estes senhores fizeram um milhão de vendas e agora imaginemos decidem largar o jogo ok largar o jogo já fizeram o maior parte do dinheiro que vão fazer quando eles não estarem o jogo a sério provavelmente não vão fazer muitas mais vendas mas imaginemos que eles agora deixam o jogo para trás já está feito ok e o jogador e um milhão de pessoas compraram o jogo provavelmente aliás não vão ver nunca mais o seu dinheiro devolvido porque não está nos termos da Steam não está nos termos de nada nenhuma loja online que haja que haja uma devolução desse género não há nada não há nenhuma garantia que obrigue os developers de Voyage 1 a tratar de 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 acabar o jogo sequer e isso significa significa que todo este sistema está mau e eu gosto bastante do Early Access gosto bastante do Early Access porque dá oportunidade a alguns developers que não conseguiriam de outra maneira acabar o jogo um dos meus jogos favoritos foi feito através de Kickstarter e de Early Access porque o developer simplesmente não tinha meios para fazer o jogo e MagicSight é esse o caso o jogo correu bem ótimo ainda bem sem dúvida nenhuma que ainda bem lhe correu bem mas agora vai lançar outro Kickstarter para o próximo jogo porque fazer jogos é caro e se alguém é 100% game developer tem muitos custos associados tem muitas taxas muitos impostos para pagar e eu compreendo pessoas que queiram simplesmente fazer isso e estes sistemas são ótimos para eles agora uma companhia que está há há pelo menos um ano não? coisa assim de género deixem-me ter a certeza dos números que estou a dizer H111 mas está há tanto tempo à procura de se terminar por assim dizer e já release date 15 de janeiro de 2015 o que? como assim? eu estou bastante confuso como assim um release date 1 do 15? 1 de janeiro aliás 15 de janeiro porra de 2015 H1131 não é assim tão recente eu tenho a certeza que não é ou é? oh fuck ah isto é o novo da sony da fuck este jogo é da sony e está em early access já vendeu um milhão aliás já não é da sony peço desculpa é da sony online entertainment da fuck porquê que eles foram sequer para early access ah ok isto não faz sentido nenhum e isto isto faz-me tanta confusão imagina que eles agora querem deixar isto de lado o mundo dos videojogos não faz sentido nenhum porquê que não há responsabilização porquê que estas pessoas não são obrigadas a terminar jogos eu compreendo provavelmente eles vão acabar o jogo oh meu Deus do céu isto só começou em janeiro já tem um milhão de vezes Deus do céu ah demasiados jogos de zumbis deste género para eu me lembrar de todos mas como é que é possível como é que é possível não haver regulamentação ah ok o mais interessante é que tem uma média de 3 estrelas 6 em 10 e a maior parte dos reviews que estão aqui em cima são são não positivas são negativas se bem que segundo os números da da Steam metade são negativas metade são positivas aliás metade das porquê da uma negativa há duas positivas ok era isso que eu queria dizer ok e todo este este renting sobre early access e sobre por favor não comprem jogos deste género neste tipo de quantidades porque vocês não têm aliás não comprem early access a não ser que vocês tenham contentes com o jogo neste momento não faz muito sentido agora mas oh deus do céu eu agora fiquei totalmente desbebuco exatamente Ricardo boa profissionalismo eu nunca disse eu nunca disse que era profissional nunca disse bem talvez tenha dito não me tendem não tendem encontrar sítio onde disse ou não mas já agora para terminar e porque estamos a falar de jogos que deviam ter um milhão de vendas é o quest of dungeons um jogo português feito pela upfall studios faz hoje exatamente um ano e por isso parabéns provavelmente não me vão ouvir mas parabéns vocês merecem aliás merecem o jogo merece sem dúvida nenhuma todo o apoio que tem tido o jogo há de sair para xbox one também vão sair umas t-shirts dentro de pouco tempo só se for a minha twitter eu vou fazer retweet a isso e quando quando sair como é evidente e aí de estar lá a postar mais coisas sobre a minha vida sobre o youtube e sobre e sobre o meu pc que ainda está aliás desenvolvimentos no meu pc para aqueles que estão a ouvir há 20 minutos e estão de facto interessados em mim e no que eu tenho a dizer mesmo depois daquele fail enorme o meu pc voltou na segunda-feira e estava pior e o relatório dizia que não encontraram nada nós ligámos aquilo na volta eu à frente da senhora que deu o computador abrimos aquilo vimos uma linha negra e nós e eu disse-lhe pois é para voltar para trás e ela pois imaginei e e foi isso e foi eu estive com o meu computador cerca de 30 segundos mais ou menos mais coisa ou menos coisa pelo menos toquei-lhe uma vez e foi isso para carregando o botão e é isso mas estou a pensar em fazer vídeos de mobile porque porque isto tem sido uma wasteland de vídeos no meu canal e prefiro ter ter alguma coisa e sou capaz de me divertir um bocado não tenho a certeza ainda mas sou capaz de me divertir um bocado com isso por isso vou ver se faço alguma coisa para com o mobile vou receber uma tablet daqui a pouco tempo uma tablet boa por isso sou capaz de conseguir gravar ao mesmo tempo que estou a jogar e consigo fazer comentário numa peça de hardware que não devia ser utilizada para este meio mas está a ser utilizada neste momento exatamente para isso um Zoom H5 que custa demasiado dinheiro custou-me demasiado dinheiro e não percebi porque comprei aliás sei porque comprei porque estava frustrado com as taxas de juros no banco e como eram tão pequenas decidi não fuck it vou comprar alguma coisa estupidamente cara e estava com isto em olho há algum tempo há coisa de um ano e simplesmente decidi comprar foi estúpido da minha parte sem dúvida nenhuma mas estou a utilizá-lo pelo menos isso e vou a utilizá-lo este semestre numa cadeira melhor do que nada mas pronto frustrações por todo lado o meu computador que estou a utilizar atualmente é estupidamente lento e faz muita confusão mas pronto é tudo o que eu tinha a dizer espero que tenham gostado deste episódio e se gostaram não percebo como é que vocês gostaram vou ver os meus anteriores são muito melhores mas se gostaram não se esqueçam de subscrever partilhar comentário extras todas muito obrigado por tudo e até à próxima